Isso que ele falou foi o irmão Acasco, que conhece bastante essas coisas. Então fechou tudo. Fez do rei, se fez amado, viajou o mundo inteiro, promoveu o ecumenismo, foi adorado pelo mundo inteiro, ainda é adorado, vai ser adorado depois. Perdoou a diária que retirou nele, bem lembrado, que teve, né? Ele fez o perdão e fez todo um teatro, assim, para já cativar as pessoas, no sentido assim... Então, a profecia sugere que o sexto voltará, quer ver? Vamos ler aqui, ó. Qualquer corrente, tudo em pouco tempo, o sétimo, é esse que está aí dentro do dezesseis. A besta que era, e já não é, quer dizer, a besta que estava ali e já morreu, tá? Ela é o oitavo rei de novo. Tá? O sexto volta no lugar do oitavo. Tá? É... Vamos continuar aqui. Pertence ao sete. Olha, dá mais uma ênfase aí. A besta pertence ao sete. E vai à sua destruição. Vamos analisar o seguinte aqui. Deixa eu voltar aqui no treze. Vocês vão ficar gostados não, vamos ver aqui agora. Treze, versículo três. Vi uma de suas cabeças, que a besta aqui já tinha sete cabeças e dez chips, não tinha mulher montada, não acredito. A cidade existia, não existia o Vaticano ainda. Existia o Vaticano, mas como um bairro de Roma, um monte de Roma. E ali estava lá o catolicismo, ali, e eles tinham uma propriedade, não era nada assim, destacado. Ali estava o QG, mas não um QG oficial. Vamos dizer assim, oficializado politicamente. Vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Foi o que ele falou. E a sua chave mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Quer dizer que a besta recebe uma ferida e morre a espada. Não morre. E o mundo, depois que a ferida é curada, segue aquela besta no bom tempo. Segue as insensões da besta. Aí nós analisamos aqui. Então a besta é o que teve de uma ferida mortal. Se nós pegarmos o sete reis e analisarmos, o único que foi João Paulo II. Ele é o sexto. Ele é o que não existe. Será possível que não é ele? É muito difícil não ser ele. Ele está sendo julgado, né, todo dia, quatro anos. Exato. Tem uma câmera, tem um webcam, não tem? A gente pega na internet, senta na pesquisa lá, webcam, João Paulo II. Você não vê que tem um webcam 24 horas por dia filmando a estrutura do homem. Para que isso? Para mostrar o fato. É o único Papa que tem isso. Não tem outro que tenha isso. O Fernando, é igual aquele cara que estava filmando um outro aqui sempre por acaso. Isso, é por acaso. É para poder visitar o mundo todo por acaso. Esse por acaso é complicado. O negócio é complicado mesmo. Então toda a Terra se maravilha seguindo. Então a gente vê que a besta não é a oitava. Nós não vamos entender nada. A besta é o sexto. É o que existe. Porque é o único que recebeu o tiro. Só que o oitavo é a besta de novo. A besta que é... No 17, diz que a besta que é, não é o oitavo. E aqui atrás diz que a besta é o sexto. O sexto é o oitavo. O sexto é a mesma quantidade. É a mesma personalidade, vamos dizer assim. É o mesmo cara, a mesma aparência. Mas como é que ela vai ressuscitar? Aí eu digo, isso aí é o pai pertence. Vamos ver o que ele diz aqui. Eu vou dar uma resposta humana agora. Até com a interesse dele ter falado isso. Porque tem gente que fica meio assim, receoso em crer nisso. Vamos dar uma olhadinha aqui em 2ª 3ª 1ª 6ª, capítulo 2. Você quer ver? Só que o Criador está avisando através, né? Então não tem que a gente pegar e retucar muito, não. Você quer ver aqui? Ah, chato, 3ª 1ª 6ª, agora é o cartinho pequenininho. Deixa aqui, ó. 2ª 1ª 6ª, capítulo 2. Vamos ver aqui no versículo 3 em diante. Ninguém, de maneira nenhuma, nos engane. Porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia, que já está cumprida. A apostasia já se cumpriu. Ó, está cumprindo, gente. Presta atenção nisso. Tá? E se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição? Que é esse cara aí. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus. É objeto de curto, de sorte, que se assentará com Deus no templo. No templo, eu já estava falando antes, que quando construir esse templo, vai ser para o engano final. O templo nunca foi, depois da nova aliança, nunca foi coisa para nós fazer. Tá? E antes era só um e invirtuamente, um outro molhado. Não tem outro. Então, ele se assentará no trono, diz, como Deus, no templo, Deus querendo parecer Deus. Ou seja, não um dos verbais que estas coisas, onde dizia ainda quando estava convosco, o Messias falava já. Tá? E agora vai saber o que ele tem para que seu próprio tempo seja manifestado. Quem detém? O que é o que ele tem? É hora, né? Tá? Pois já o ministério da justiça opera. Somente há um agora que ele tem até que seja afastado. Eu repeti, ele não fez mais uma. Então será revelado o inimigo a quem o Senhor lhes falar pelo soco da sua boca e o que ele declara pelo soco da sua vida. A vinda de... Agora fica bom. A vinda desse inimigo é segundo a eficácia de Satanás. Tá? Com todo o poder, sinais e prodígio da mentira. Senão não vira ninguém. Tá? E com todo o encanto da injustiça para os que merecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, eu vou usar um nome novo e verdadeiro, e algo lhes envia a operação do eu para que tenham a mentira, tá? Para que serem julgados todos os que não creram na verdade e eles tiveram prazer em iniquidade. Esse é o juízo que ele tem. Olha essa tudo. Ele está dizendo isso, né? Quem está enviando o eu? É o diabo? Não é o diabo que está enviando, mas quem está enviando o eu? É o diabo que está dizendo ele. Né? A operação do eu está vindo através dele. Vocês têm alguma coisa a ver, mas é interessante que esse, esse que morreu, o motivo, ele foi o Papa da ascensão da climática, incrível em coisas espirituais. Que dizem ser espírito. Sim. Tanto tem com a ver, que eu tenho mais coisas no início para mostrar para vocês. E sempre isso aí. Existe um profeta, esse titulo é profeta, católico, que ele diz que só vai ter mais um Papa. Sim, o Malaquias, o São Malaquias, você já ouviu essa profecia? Quem já ouviu? Todo mundo já ouviu? Acho que aqui ninguém ouviu, né? São Malaquias que é um bispo, viveu em 1143, eu conheço essa profecia. E a gente tem que examinar tudo, irmão. Não, existe um, agora, ele vive. Agora, e essa não é bem interessante, não. Quer dizer, quem pode ter tirado daqui. Vamos pegar essa aqui também. Essa tem dois mil anos, foi escrita. E essa outra que eu vou falar tem mil. Um bispo católico, chamado Malaquias, o nome dele não é Malaquias, ele tinha um nome irlandês, aí era adaptado para Malaquias, para ficar um nome meio bíblico, né? Bíblico. Aí eles chamaram de São Malaquias. Ele foi visitar Roma, saiu da Irlanda e foi para Roma. Aí, em Roma, ele teve uma visão. Isso foi há mil anos atrás. Você já viu a profissão? Já viu a profissão? Mil anos atrás. Ele teve uma visão que haveria, depois dele, 112 papas no catolicismo romano, depois não haveriam mais papas. 112 é o último. Agora, eu digo para vocês uma coisa. É muita coincidência, porque aqui, na escritura, diz que o próximo é a pesta do Apocalipse, se encaixando com Roma. E lá, ele diz que haveria 112. Sabe que papas de Magistão estão? No 111. E aí, meu amigo? Está andando inundada a luz do recílio. Conclui o negócio, viu? E olha só o título que deram. Por exemplo, o título para João Paulo II, ele escreveu frases em latim para todas as regulações, né? Para João Paulo II, ele colocou de lavouros sólidos, do trabalho no sol. Quer dizer, é Deus o sol. João Paulo II é o Deus o sol. É o tabu, né? É o filho do Deus o sol. Filho de olhos. E o Paulo vem dizer, se não me interessa o que é, agora é o Levi, mas o último, do 112, que vai vir agora, depois vem dizer, olha só o que ele escreveu. Na perseguição final da igreja de Roma, na igreja católica romana, reinará Pedro II. Olha só. Ao qual a paciência da terra dos romanos nós temos que falar em Pedro II. Eu já vi Pedro II. A qual paciência para os cordeiros sobre muitas regulações, ao quais nas corridas acima... Olha só como é que ele fala. A cidade das sete colinas será destruída e o terrível juiz julgará seu povo. Ele está falando que a cidade das sete colinas não sou eu? Eu tenho que oferecer um vídeo aqui sobre isso aí. Ele está dizendo que ele é que mandou a cima de nós tratamos também. Vamos falar que é interessante. Eu creio na escritura. A escritura para mim é o que mais dá detalhes, é a mais bonita, é a mais prefeita. Mas vamos examinar tudo. Vamos olhar. 4 a 84, na nossa cintura, nós tratamos. O rei descoberta uma torrente para abrir um túmulo de mármore e chumbo de um grande romano com a lezinga na medusa. O que tem deseado no caixão de João Paulo? Você não quem sabe, quem já viu. Tem um hemi da maçonaria, tem uma cruz no hemi da maçonaria. Eles dizem que a gente é de maria, mas tem uma cruz desinvertida. A cruz desinvertida tem no trono do crente. Eles fazem a cruz desinvertida no trono, diz que é porque Pedro foi buscado de vez para baixo. Tem uma grande mentira sobre Pedro, que eu tenho que falar para os meus irmãos aqui agora, nós já vimos que os nomes foram todos alterados. Então, claro, que o nome Pedro também não é o nome dele. Isso aí, ele diz que tu és Pedro e o senhor vai se pede de ficar dentro da igreja. Vai ser revelado uma grande mentira para vocês agora aqui. O nome de Pedro original é Cafus, no hebraico, no racaico, no moderno, é Kefah. Não significa pedra? Então, como é que foi a ser pedra? Pedra é esforçada esse nome? Do grego. Tá? Tá?